Os recursos vão incentivar a produção nacional de medicamentos, insumos e tecnologias médicas. A nova política de plataformas inteligentes de tecnologia em saúde foi anunciada nesta quarta-feira. Quase 6 bilhões e meio de reais vão ser investidos e devem gerar 7.400 empregos qualificados no setor. O dinheiro é de laboratórios privados e os investimentos foram possíveis a partir de parcerias firmadas pelo Ministério da Saúde. Três novas fábricas de remédios devem ser construídas na Fiocruz, Butantan e Tecpar. Nós estamos buscando parceiros tecnológicos que tenham no seu pipeline outros MABs, outras novas moléculas que estão ainda para ser lançadas e que possam ter a transferência também para o Brasil. Então nós estamos não só trazendo o produto que já está no mercado, mas outros que virão nessas parcerias. Então é muito bom para o Brasil, o Brasil se tornará um player importante na produção de biológicos mundialmente. As fábricas vão produzir medicamentos biológicos como remédios usados no tratamento de câncer, soros contra a raiva e picadas de animais venenosos e vacinas para gripe, hepatite A e HPV. Na área de remédios sintéticos vão ter incentivo às parcerias para a fabricação de medicamentos para HIV, AIDS, tuberculose, Alzheimer. Um dos objetivos do Ministério da Saúde é tornar os laboratórios públicos mais competitivos e sustentáveis. Para isso, a nova política reorganiza as parcerias de desenvolvimento produtivo, as PDPs, que permitem a transferência de tecnologia para a produção nacional de medicamentos. Com as medidas, também serão beneficiados os pacientes com doenças raras e negligenciadas. E assim, a expectativa do governo é aumentar a assistência a essa população e diminuir a busca judicial por medicamentos. Nós poderemos pegar aqueles medicamentos que estão mais judicializados e fazer uma encomenda tecnológica desse medicamento e iniciar a produção no Brasil. Acabamos, daí incorporamos no SUS e acabamos com a judicialização. Acabamos, daí incorporamos no SUS e acabamos com o SUS e acabamos com o SUS.